não vá ao show da Madonna não vá ao show da Madonna a Madonna é a princesa dos iluminantes olá pessoal, tudo bem? olha, quanta besteira quanta merda eu vi durante essas duas semanas sobre o show da Madonna é impressionante que o show da Madonna deu muita repercussão houve uma histeria de idiotas falando sobre o show da Madonna ouvi coisas absurdas do ponto de falar que Deus cansou do Brasil e o estopim disso foi através do show da Madonna ouvi essas merdas essas idiotices impressionante então tive que fazer esse vídeo aqui mas peço para que você se inscreva no meu canal acho que é aqui que eu tenho que olhar que o celular está virado eu estou meio perdido aqui acho que é aqui mas eu peço para que você se inscreva no meu canal no Rumble no canal Estúdio 17 TV no Rumble lá estou estou retornando com os conteúdos e amanhã tem vídeo novo que eu abri um novo quadro chamado no radar então vai lá se inscreva e acompanha os conteúdos então eu vi essa idiotice essa histeria coletiva que teve do show da Madonna e muitos falando que o Brasil chegou no fundo do poço através do show da Madonna então isso mostra uma idiotice desse pessoal por quê? porque é esse pessoal que fala para você que é desperto é esse pessoal que fala para você que enxerga a Matrix é esse pessoal que fala para você que está que está livre da Matrix é esse pessoal que fala para você que é Red Pill quer dizer esse pessoal idiota que fala que o boom aqui no Brasil foi o show da Madonna que o show da Madonna foi um grande escândalo que o show da Madonna teve o olho de Horus a pirâmide iluminante maçônica então essa é a preocupação no pessoal que o show da Madonna é uma preocupação e o show da Madonna foi o motivo deles fazerem seus vídeos aí no YouTube mostrando aquela capa dela a pirâmide iluminante toda essa idiotice toda essa merda e eu digo isso por quê? porque você vê esses idiotas falando não vá ao show da Madonna ela é princesa dos iluminantes isso é algo para ficar indignado mas essas mesmas pessoas que fazem vídeo falando da Madonna não fazem vídeo indignados falando da prostituição infantil na ilha dos Marajós que isso faz parte de um esquema dos iluminados esses vídeos eles não fazem não fizeram esse vídeo não fizeram vídeo falando do escândalo lá de Marajós das crianças o que eles não fizeram nunca fizeram vídeo falando dos 2,5 milhões de pessoas na Parada Gay na Avenida Paulista em São Paulo onde eles fazem onde eles praticam o onanismo a céu aberto sexo a céu aberto ogia a céu aberto quer dizer isso não incomoda a Deus isso não é o boom para Deus o boom para Deus é o show da Madonna é isso mesmo então isso mostra que esse pessoal é todo idiotizado infantilizado quer dizer então e esse pessoal não se preocupou de fazer esses vídeos falar da Sodoma e Gomorra das manifestações da Parada Gay não fez nada da ilha de Marajós deixa eu ver essa mesma pessoa que fala que é desperto são essas mesmas pessoas que chamam o seu cachorro ou o seu gato de filho que isso faz parte de uma agenda desses iluminados por que eles não fazem esse vídeo por que só fizeram esse vídeo idiota da Madonna e outra coisa a coisa é tão imbecil é tão idiota sabe que eu até vi tem um canal que eu costumava assistir que era Jornal da Cidade Online e eu cheguei a ver no Jornal da Cidade Online um dos apresentadores lançou cinco livros falando estou decepcionado com a Madonna eu preferia a Madonna da década de 90 essa Madonna é satânica a da década de 90 não olha a merda que ele falou e ainda falou que foi nos shows da Madonna na década de 90 então dá para perceber que esse colega aí mesmo formalmente tem a sua forma intelectual acadêmica é um alienado porque o pior momento da Madonna foi no auge dela no auge dela que ela foi mais satanista mais diabólica que foi na década de 90 a segunda metade da década de 80 e toda a década de 90 meu Deus do céu foi na década de 90 que ela lançou aquele álbum polêmico que estourou no mundo inteiro o álbum erótico não só o álbum erótico como ela lançou os clipes eróticos do álbum erótico lá ela mostrou para o mundo o que é sexo extremo o que é 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 sadomasoquismo então assim o pessoal não sabe o que fala eles falam porque o brasileiro ele tem essa 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 coisa maluca de se sentir na obrigação de dar de falar sobre assuntos que ele não sabe ou assuntos que ele não domina ou assuntos que ele soube naquela hora mas ele se sente na obrigação não, tem que falar tem que dar minha opinião mesmo eu não sabendo de porra nenhuma não, mas a Madonna veja bem a Madonna ali naquela época ela entrou no pop e entrou no coutrin é claro que ela entrou no pop e entrou no coutrin porque os cantores eles vão se adaptando vai dançando conforme a música e quando ela entrou no coutrin foi ali na já no final da década de 90 foi na hora foi na época que o coutrin começou a estourar que tinha aquela cantora lá Xiana Chuan sei lá Xiana Xiana Chuan não sei o que e foi uma época que a música coutrin começou a pegar nos Estados Unidos e a Madonna foi nessa onda ela foi em busca de novos públicos assim quando ela entrou na área pop apesar que a Madonna é uma cantora pop então isso faz parte isso faz parte do show business a pessoa vai se adaptando vai se adaptando vai procurando novos públicos e a Madonna nessa época foi hoje dela foi aí que ela foi mais satanista e muita gente não sabe esses idiotas nunca perceberam que Madonna é um nome italiano Madonna significa Nossa Senhora Minha Senhora daí já é uma afronta ao cristianismo Madonna sempre agiu dessa forma satanista desde o início da carreira dela meu Deus do céu veja lá os primeiros clipes dela de 1986 87 o clipe lá que ela faz ela faz papel de uma santa aí ela entra numa cela uma senzala e começa a ter relações sexuais com escravo e o pessoal preocupado com a Madonna de agora Madonna já é uma senhora de idade já em fim de carreira e aquilo dali não foi nem show não foi nem show foi uma apresentação Madonna já não tem mais condições de cantar e o que eu vi foi o que? foi um monte de retardados estéricos fazendo videozinhos olha aqui o show maçônico da Madonna olha que show satânico como se fosse uma novidade meu Deus do céu não talvez para esse povo com certeza é porque é um pessoal que congelou no tempo congelou no tempo ou ali está até hoje vivendo dos DVDs do Robert Sodré meu pai do céu então assim eu estou fazendo esse vídeo porque eu entrei em alguns grupos de bate-papo e o pessoal ainda continua repercutindo essa merda de show da Madonna meu Deus e eu não fiz porque não é novidade para mim ela sempre foi assim não tem nada de errado não tem nada de errado seria algo de errado se não fizesse ao contrário aí eu faria um vídeo mas eu resolvi fazer agora porque tudo bem passou o time já acabou o time já foi e foi bom eu fazer porque eu parei para analisar tudo parei para ver todos os idiotas para depois fazer esse vídeo porque quando está rolando todo mundo corre para fazer vídeo para dizer olha eu fui o primeiro olha só eu que entendo primeiro não sei o que e eu nunca fiz isso vocês me conhecem eu nunca faço isso sempre faço depois deixa os idiotas irem na frente eu vou depois a mesma coisa quando pediram para fazer aquele filme lá do no dia seguinte esse filme que bombou de teoria da conspiração outro filme idiota que todo mundo entrou em histeria fica entrando em histeria por causa de filme tem tanto filme que já lançou as suas agendas as suas programações preditivas e esse filme também não é diferente é mais um entre tantos então eu não vi necessidade nenhuma de fazer um vídeo falando olha só olha aí que eles estão conspirando totalmente idiota felizmente eu já passei dessa época já passei disso daí já tive essa época também mas no caso da Amador é uma coisa totalmente idiota imbecil não vá o show da Madonna não vai porque se tu for tu vai virar iluminati é isso? você vai ser possuído? como assim? quer dizer a pessoa fala do show da Madonna ela fala ela como posso falar meu Deus do céu ela fala do show da Madonna mas não fala do ah peraí rapidão pessoal só um instante deixa eu fechar aqui pronto quer dizer eles falam do show da Madonna que é algo assim iluminati dos iluminados mas esses mesmos não falam que o Allan Kardec era iluminista que o espiritismo veio do iluminismo não fala que a ufologia está sendo destruída aos poucos a ufologia vem se tornando uma uma forma vem se tornando um 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 satanismo camuflado por causa dessa loucura de esoterismo que invadiu essa área essa coisa mística isso aí eles não falam é aquela coisa que eu falo que eu estou falando que eu escrevi no meu livro que em breve eu vou lançar sobre as 13 camadas que há essa covardia essa zona de conforto a pessoa se sente confortável falando mais sobre coisas externas do que internas então é mais fácil falar da Madonna do que falar sobre o iluminismo do Allan Kardec que ele era iluminista ele foi daquela turma lá dos iluminados isso aí eles não falam ah não falam por quê ah não falam da ilha de Marajós por quê ah não falam da da parada gay por quê ah porque não tem símbolo iluminati deve ser isso para eles colocarem na capa não tem símbolo iluminati maçom grau 33 da maçonaria não tem isso eu acho que é isso porque é isso que preocupa é isso que é escandaloso é isso que é diabólico é isso que é diabólico diabólico não é show de Madonna meu filho diabólico é o que está acontecendo na ilha dos Marajós das crianças se tornando escravos sexuais é de 2,5 milhões de pessoas na parada gay fazendo sexo a céu aberto fazendo orgias a céu aberto pegando o crucifixo e se masturbando pegando o bíblia e tocando fogo isso que é escandaloso não é porra de show de Madonna caralho porra acorda sabe aí eu vi ah ah eu vi ah como posso falar aí eu vi as pessoas falando a Madonna é a rainha do é a rainha dos lindades a Madonna é a princesa dos iluminados olha é uma assim é uma coisa tão imbecil como a pessoa pode falar que a Madonna é a rainha é a princesa dos iluminados meu Deus do céu esse colega ele nunca ouviu falar de Margaret Sanger Margaret Sanger a criadora da Planet Parahooli a maior empresa abortista do planeta que essa empresa empresa faz parte do projeto Bergson da população esse colega ele nunca ouviu falar ele nunca ouviu falar da Geraldine Innocent Geraldine Innocent que era satanista ocultista que era espírita também foi a criadora do movimento New Age nova era onde você vê essas retardadas da ufologia que fala gratidão gratiluz namastê a luz venceu tudo isso toda essa nova língua surgiu através do movimento New Age nova era que essas loucuras que elas fazem de terapia holística o plantar da lua que tira o sangue da sua própria menstruação para botar no rosto para rejuvenescer a pele ou para jogar na plantação vocês nunca ouviu falar dela vocês nunca ouviu falar de Alice Bailey que foi a criadora da ONU e vocês vêm falar que a rainha dos Iluminati é a Madonna que a princesa dos Iluminati é a Madonna ah meu Deus do céu é essa coisa que as pessoas acham que estão despertas mas não estão despertas as pessoas acham eles gostam desses assuntos eles acham esses assuntos interessantes e começam a acompanhar mais só que eles acompanham como se fosse entretenimento você pode ver que todo retardado só sabe falar grau 33 da maçonaria aí as pirâmides iluminati os símbolos não saem disso não saem disso então assim pessoal show da Madonna desencana disso Madonna a Madonna surge nasceu no mercado assim nunca vai mudar e o show dela não foi estupir pra porra nenhuma tem muita coisa demoninha que está acontecendo no Brasil e o pessoal preocupado com o show de Madonna é aquela coisa a pessoa não quer falar do que está acontecendo no Brasil porque é próximo é próximo dele então é mais confortável na zona de conforto dele falar de coisas externas que estão fora do país que nem a Madonna veio aqui deu um bate e volta e pronto então é mais fácil falar dela agora se bater se ficasse ninguém ia falar porra ninguém ia falar porque já ia mexer nas horas de conforto porque ela ela já estaria aqui envolvida conosco então assim só idiotice que eu vi só palhaçada só merda não vá no show da Madonna meu Deus do céu se eu for vou ser possuído é melhor você falar não vá na Ilha de Marajó se possível denuncie leve esse vídeo adiante olha escândalo que está tendo aqui a pessoa está preocupada com o show de Madonna mas não está preocupada com a legalização do aborto no Brasil não está preocupado quando em 2022 2022 e 2021 quando teve uma discussão na Câmara dos Deputados uma discussão para poder liberar conteúdos pornográficos para as crianças não estão preocupados com o show de Madonna meu pai que loucura que loucura e o pessoal falando disso até hoje sabe é impressionante 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 show é isso pessoal estou fazendo esse vídeo aqui peço para que você se inscreva no meu canal no Rumble 17 Veritas assim pessoal você pode assistir os conteúdos sem o VPN o VPN é para o computador se você baixar o Rumble no celular ou na sua TV você pode continuar assistindo os conteúdos do canal normal você pode deixar like pode deixar comentário o problema é no computador ele foi impedido no computador mas no celular e na TV se você baixar o Rumble você pode assistir meus conteúdos pode deixar like não tem problema então volte para o Rumble que eu estou fazendo conteúdos por lá e aqui aos poucos estarei retornando vai demorar mais um pouco eu só quis fazer esse vídeo para falar um pouquinho para dar o meu pitaco do chão da Madonna ai não vá no chão da Madonna Madonna precisa dos iluminados toda essa besteira toda essa pataquadas que esse pessoal anda a falar é o pessoal que vive da atualização do momento o pessoal não estuda não se informa ele só vive da atualização do momento aquela coisa por isso que tem essas atualizações de anticristo em 4 em 4 anos é a conspiração do momento e a conspiração do momento essa porcaria de chão de Madonna sendo que o auge dela a época mais demoníaca dela foi na década de 90 e na década de 80 foi aí que ela proliferou mesmo a agenda satanista o mundo inteiro agora não agora ela está no final de carreira só está curtindo a aposentadoria dela e fazendo o que ela sempre fez o que ela sempre gostou agora devemos olhar para a agenda demoníaca que já está acontecendo aqui no Brasil grande exemplo a ilha de Malajós isso daí ninguém faz vídeo falando ninguém faz vídeo falando aí dos iluministas do iluminismo que age aqui no Brasil então é isso pessoal um abraço para todos vocês Deus abençoe a todos e retornaremos em breve aqui no YouTube abraço e aí e aí